E o Piauí está com alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Depois da tragédia de Petrópolis, a população já fica tensa quando ouve falar em grandes volumes de chuva. Por isso, nós vamos conversar com o climatologista Uerton Costa para tentar entender o que está acontecendo com o clima no Brasil e no Piauí. Boa noite, professor. Esse alerta para chuvas intensas no Piauí é motivo de preocupação? Boa noite, Cláudia. Esse alerta que nós temos, o padrão amarelo, ele é um alerta padrão de segurança, alerta moderado, não seja motivo de preocupação para a população piauiense. Até porque nós não temos nenhum sistema, é uma linguagem que muitos meteorologistas utilizam, para explicar os corredores de umidade que transportam grande quantidade de umidade para os temporais. Então, nós não temos esses ingredientes. Muito diferente da situação de Petrópolis, onde há um grande corredor de umidade, as acas, que já ocorreu desde o início do ano. Tivemos a Zaca Baiana, a Mineira, a Paulista e agora a Fluminense. Então, existe uma diferença muito grande entre os sistemas de chuva que atuam no Nordeste, especificamente no estado do Piauí, nesse momento, em fevereiro, e entre estes que estão atuando com maior pujança sobre o Sudeste brasileiro. Agora, professor, chama a atenção fenômenos muito intensos. Aqui mesmo no Piauí, graças a Deus, não na mesma intensidade do que aconteceu na Bahia, Minas ou Petrópolis, mas no início do ano nós vimos chuvas com um grande volume de água de uma única vez. São episódios que estão acontecendo com cada vez mais frequência. O que é que explica isso? Muito bem, né? A explicação está relacionada à quantidade de energia que o mar absorve. Nós temos hoje uma lâmina de oceano muito mais quente do que nos anos anteriores. É um reflexo da questão do aquecimento global. Esse calor, Cláudia, ele produz chuvas mais intensas e transportes mais vigorosos de umidade. Não é à toa que nós tivemos quatro episódios de chuva extrema no Brasil, ou seja, sacrificando bastante a população nordestina e a população do Sudeste, com volumes muito expressivos de precipitação. E a gente ainda pode esperar esse tipo de chuva cair aqui em Teresina até o final do período chuvoso? Se a gente considerar, por exemplo, que nós não chegamos nem na metade da nossa quadra chuvosa, que é representada pelos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, existe muito potencial para grandes trovoadas, para grandes temporais. Até porque fevereiro permanece sobre profunda irregularidade. Até bem pouco tempo a gente teve um Vecam que retirou a chuva e devolveu com muitas cargas elétricas. E a tendência a partir de agora é das chuvas isoladas, das chuvas pontuais, ok? Distribuídas aleatoriamente sobre o território do Piauí. Muito obrigada ao professor Herton Costa por essas explicações trazidas aqui para o jornal Cidade Verde. Que venha chuva, mas que venha de forma moderada, mansinha, para molhar a terra, sem causar prejuízo nem dor para ninguém, né? Que venha de forma moderada, mansinha, para o jornal Cidade Verde.